Tá faltando isso? Let's go! Nem muitas vezes procurei tentar achar onde eu errei E coisas que nem tem porquê Naquela vez, não tem você não soube responder O que eu tinha feito pra você E agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não me importa mais também como outra vez É, eu não vou mais me importar Não vou mais me importar Não me importar mais também como outra vez Não me importar Qualquer banda faz Ninguém ia mudar Quem sabe a gente pode se entender Não me importar mais Não me importar mais Não me importar mais